A gestão estratégica de pessoas no setor público. Toda organização depende do desempenho humano para o seu sucesso. Nas décadas de 70 e 80, foi introduzido na modelagem de gestão de pessoas o caráter estratégico. Tem-se a necessidade de vincular a gestão de pessoas às estratégias das organizações. A gestão de pessoas deveria buscar o melhor encaixe possível com as políticas empresariais e os fatores ambientais. Dessa forma, os planos estratégicos dos vários processos de gestão de pessoas seriam derivados das estratégias corporativas das organizações. Quando a gente fala de gestão estratégica de pessoas, é sempre no sentido de que hoje a gestão é estratégica, mas ela já foi uma gestão mais voltada às questões operacionais. Então nós temos que, nessa gestão voltada às questões operacionais, O foco é na função, o foco é interno, todos os processos são retroativos, então são solucionadores de problemas. E o foco nas atividades e nos meios. Quando a gente fala desse enfoque estratégico, nós estamos dizendo que o foco está na organização, O foco está nas questões externas, então no caso da gestão pública, o foco está nos usuários. Também, quando a gente fala desse enfoque estratégico, nós estamos nos referindo de que ele é proativo e preventivo. Então, diferentemente do enfoque operacional que é reativo, o enfoque estratégico, ele não espera as coisas acontecerem, Ele é preventivo, então antes das situações acontecerem, ele já tem um planejamento, ele já tem tudo mais organizado. E o foco também está nos resultados e nos fins. No que se refere à gestão estratégica de pessoas no setor público, verifica-se que entre os desafios iniciais para a consecução de transformações significativas na gestão de pessoas no setor público brasileiro, está necessária a redefinição dos contornos deste conceito de gestão de pessoas. Um dos aspectos aí essenciais é assumir que a gestão de pessoas não é uma área, um departamento, uma unidade, uma secretaria somente, mas ela é fundamentalmente um processo. Então, é preciso superar a visão departamental para alcançar a gestão de pessoas como função, que se verifica em toda a organização e o tempo todo. Não se pode esquecer que a gestão é, essencialmente, gestão de pessoas. Os processos e os resultados das ações de gestão e de governo, de atividades meio finalísticas, independentemente da esfera do governo que se analise, necessariamente envolvem pessoas e estas produzem o valor público esperado. A área de gestão de pessoas é, portanto, parte dessa dimensão da gestão, estabelecendo-se como órgão importante da estrutura organizacional e atuando como ativador da formulação, da execução e da avaliação de políticas de gestão de pessoas, entre outras tantas atribuições a serem desenvolvidas sempre que possível em regime de colaboração com os demais atores na organização. Então, o departamento de gestão de pessoas, ou a denominação correlata, é, então, uma parte da gestão de pessoas. Dessa forma, a gestão de pessoas, ela precisa de um novo olhar, uma compreensão que desloque na unidade funcional, que é uma herança aí do modelo clássico de estruturação organizacional, de inspiração taylorista, para as pessoas. Então, existe essa necessidade desse desloque na unidade funcional para as pessoas. Notadamente, a relação entre todas as lideranças e os demais membros das equipes e das organizações. Essa construção, ela tem implicações envolvendo o significado que se atribui à gestão de pessoas nas organizações, uma vez que essa unidade funcional passa a ser apenas parte de um conceito mais complexo. Dessa forma, a gestão de pessoas, ela assume uma extensão muito mais ampla e multifacetada que a expressão funcional sugere. É necessária a superação da ideia de que a gestão de pessoas constitui monopólio de uma área. A gestão de pessoas não compete somente ao gestor de cada área ou equipe de trabalho. Sendo uma relação, um processo de gestão de pessoas envolve tanto o gestor como cada membro da equipe. Ou seja, todos são responsáveis pela gestão das pessoas da organização. No que se refere à gestão estratégica de pessoas voltadas ao setor público, tem-se algumas características. Então, essa adoção de uma perspectiva mais sistêmica, mais global do todo, ela é complexa e contextualizada de análise dos fenômenos organizacionais. Tem-se também a inserção qualificada dos profissionais da área de gestão de pessoas no processo de estratégia e ainda uma gestão de pessoas alinhada com a estratégia da organização. Então, as pessoas na organização são pensadas em termos estratégicos. A função de gestão de pessoas, ela precisa estar próxima à auto-administração. E os agentes públicos, servidores e agentes políticos, no centro da organização e da sociedade. Continuando com as características dessa chamada gestão estratégica de pessoas voltadas ao setor público, ainda tem-se a gestão de pessoas como compromisso de todos os gestores, a gestão de pessoas como função legitimada no contexto organizacional e o reconhecimento das pessoas como elemento fundamental na produção do valor público e de continuidade da organização. Então, um modelo erigido sobre políticas de gestão de pessoas assumida em uma perspectiva de longo prazo. Quando a gente fala de gestão estratégica de pessoas, independente se é no serviço público ou nas organizações privadas, de um modo geral, sempre é de longo prazo. A existência também de um suporte normativo formal, não somente para a atuação da área, mas para a gestão de pessoas no sentido mais amplo. E essa infraestrutura normativa não somente sustenta no plano da legalidade as políticas e práticas, como também potencializa a continuidade das ações. Por hoje é só, pessoas. Nos vemos na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto